E aí galera do YouTube, beleza? Então pessoal, eu tô trazendo mais um vídeo aqui de Gora Foro 1 Então eu vou continuar com a nossa série Com uma participação especial de João Vítio Que eu acabei de gravar um vídeo com ele Então fala aí João Vítio E aí, beleza? Então vou deixar... Antes de começar aqui É, que já começou, né? Mas... Vou dar um corte aqui e já já eu volto, viu pessoal? Então pessoal, vamos lá, a gente vai ter que terminar essa coisa aqui Então bora continuar aqui Pode falar aí, João Vítio Não, não, pode falar aí De seu vídeo aí, a vontade Então vou continuar aqui Principalmente a gente pode pegar aquelas... Essas estátuas aqui, ó Pra tampar aquela saída daquela zap Que é uma desgraçada por sua vez, né? Também se inscrever aí no meu canal É, me desculpa aí pessoal Eu não comentei o canal de João Vítio Desculpa aí, João Vítio Que tava consertado no meu canal É, vou deixar aí na descrição pessoal O link do canal de João Vítio Se inscrevam aí Que tá... Já fez um vídeo com medo De dupla survival Não foi o João Vítio? Foi? Foi quanto minuto mesmo? Dezesseis Então se inscreva aí Beleza, pessoal? Com certeza ainda eu gravo outro com ele Não sei, eu vou dar uma olhada É... Eu vou ver se João Vítio quer Se ele quiser A gente grava Se não, deixa pra outro dia Né, João Vítio? Aham, mas depois não é grava aí Depois que eu terminar o vídeo Aham Então bora lá Eu acho que esse vídeo Ele não vai demorar muito Pessoal que ele tem um save lá em cima Eu não sei direito Eu não sei direito Você tem um save Mas... Não inventa de mim coisa não Isso... Isso não vai vir Sai de perto de eu Sai, vai, sai Sai Aê, tampou Nossa, bugou Bonita ali Ah não, tampou não Que merda Ah Ah Isso foi o Zarp é chato do caramba Pior Não tem um pior inimigo Que ele é... Ai Que ele é pequeno E tão chato E você vai pensar logo em que? Em Nhárpia Porque elas são... Ai Elas ganham na chatice Entendeu? Então, João Vítio Qual é o teu canal mesmo? O Vítio 021 Vai, diz aí O que que tem no teu canal Enquanto eu vou passar nessa parte chata Antes tem algumas coisas assim Sobre... Antes no meu canal Eu falei Minecraft, né Gabriel? É Aí Gabriel deu a ideia assim De fazer de outro tipo de jogo Sobre Android Android Buguei de novo Android Aí hoje eu fiz um vídeo com o Gabriel Minecraft Do Víbal E já fiz outros vídeos aqui Já sobre o jogo Snipe 3D Já tô postando um agora, Gabriel Quando você terminar aí o vídeo de Gabriel aí Se você tá vendo o primeiro vídeo de Gabriel aí Se inscreva no canal dele Ativa aí as notificações, né? E deixe seu like Pra fortar você o canal Pode falar aí, Gabriel Tô de boa aqui Então vamos continuar Eita Mas tu não tem outros canais não? Tenho de bike Então fala aí Meu canal galera Eu quero que tu fale e tu fica difícil, né? Então fala Então galera O meu canal aí De bike O nome dele é Grau E RL Dá pra deixar aí na descrição do vídeo, né Gabriel? Claro que eu vou deixar Se você se inscreva lá no canal também, beleza? Pra Tão ajudinha aí Eu tô com dois canais Agora galera Naquele tempo lá que Gabriel começou o canal dele Eu tinha um Só que Agora Eu como eu peguei a conta dele Pra todos os anestesizar agora, beleza? Ah Até que enfim passei essa parte Tu não vai falar mais nada não? Não, tô de boa ainda Então Vamos lá Né pessoal? Então Vamos continuar aqui É com a nossa série Vamos prosseguir aqui Com certeza é pra vir aqui, né? Eu já imaginava É isso Então vamos lá Com certeza vai ter uma medusa aqui, né? Com certeza não Tenho certeza não Nossa Não tem E ainda tem Ah Ah Não Tá de brincadeira, né? Tá Tá falando pra mim que tem até arpe aqui Ah Que coisa chata, hein? Então Ai Então pessoal Vamos continuar aqui Me desculpa Porque não Ai Porque eu não trouxe mais vídeo Só tô lá Assim Eita Tô trazendo isso de Goroforo 1 Deixei você vai cair Ai Cara Isso Ai ai É a vida É a vida, né? Fazer o quê? Então vamos lá pessoal Se inscreve no canal Deixe seu like aí Que eu vou Que eu vou Tentar trazer mais vídeos Porque eu não trouxe mais vídeo Que eu tava fazendo um vídeo Com 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 E simplesmente eu fiz 15 minutos Ou mais Foi 15 minutos e 32 E foi de um vídeo O vídeo Então por isso que eu não trouxe pro meu canal E agora eu tô trazendo um vídeo Que coisa além né Quando você tem que mostrar lá Por quê? Lachar a pele Olha que coisa mais linda Lachou Lachou Três relaxada Olha que coisa mais linda Bicho Maria Olha chega dá pra ver Com certeza ele vai quebrar E celular também É que Sabe já ouvi que é uma maravilha Oh que porcaria É né né Lachou mesmo na Lachou mesmo na vacileira mesmo Lachou mesmo Que merda hein Nossa Bosta é eu que não consigo passar nessa mesa Chegar em casa pra ter dinheiro agora Eu vou trocar pra ele Ai meu Deus Ai eu fico com essa mesmo É se quebrar o terceiro óptico De boa né Tá de boa Sem quebrar você vai lá Sem quebrar Sim Agora se quebrar aí Ah Nossa Que medo eu tive Fuck Nossa eu vou Eu vou até o fim pra ver o que é que tem Talvez tenha baús Não tem nada Que bom Então pessoal Me desculpe porque Eu não trouxe mais isso Que eu tava jogando de Resident Que não foi de um vídeo Até no vídeo dele Ele comentou Que eu tava jogando Aê Chegamos até que enfim essa merda Então pessoal esse vídeo tá ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Um vídeo mais curto de Glorofó Porque tá tendo muito save E eu paro no save Pra a gente continuar depois do save Beleza? Então esse vídeo tá ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Se despeçar aí da galera De ouvido Então Falou galera Até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau